Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Governo Agora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, informou pelas redes sociais que revogou o artigo da medida provisória que trata da suspensão por até quatro meses dos contratos de trabalho sem remuneração. Outras regras da MP estão mantidas como regulamentação do teletrabalho, antecipação de férias e feriados, férias coletivas, banco de horas e suspensão do recolhimento de FGTS nos meses de março, abril e maio. O presidente Jair Bolsonaro faz uma reunião neste momento por videoconferência com governadores da região nordeste. Também pelas redes sociais, ele informou que o governo federal vai garantir o repasse de recursos. 16 bilhões de reais vão ser liberados para o fundo de participação dos estados e municípios em quatro meses. O BNDES lançou medidas emergenciais para reforçar o caixa das empresas nesse período de enfrentamento ao novo coronavírus. Ao todo, devem ser injetados na economia 55 bilhões de reais. O repórter Igor Santos tem os detalhes. Entre as medidas está a transferência de recursos do PIS-PASEP para o FGTS. Portanto, o trabalhador vai poder fazer novos saques do FGTS. O calendário deve ser anunciado nos próximos dias pelo governo. As outras medidas são a suspensão da cobrança de empréstimos por seis meses e a ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas por meio dos bancos parceiros. Nesse domingo, em uma live com a participação do presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, disse que a intenção é preservar os empregos. A ideia é que a gente proteja essa cadeia ao longo dessa crise transitória, porque é verdade, gente, é que a crise vai passar. Daqui a alguns meses a gente vai voltar às nossas vidas normais. E é importante manter essas estruturas criadas, essas empresas, esses empregos estabilizados. Essas medidas vão atender as empresas de forma geral. E o BNDES também estuda novas medidas específicas para companhias aéreas, o setor de turismo, bares, restaurantes, estados e municípios. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o governo agora. E começou hoje em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são idosos e trabalhadores da saúde. Haverá outras duas etapas para imunizar professores, profissionais das forças de segurança e crianças de seis meses a menores de seis anos, alcançando 67 milhões de pessoas. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários até o dia 22 de maio. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.